Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do projeto InfoMoney 1 Brasil. Eu sou Thiago Salomão e recebemos nessa segunda-feira, dia 17 de abril, ao vivo aqui na InfoMoney TV, o professor Fernando Schiller, ele que é cientista político do INSPER e também curador do projeto Fronteiras do Pensamento. O professor, além de falar do projeto Fronteiras do Pensamento, também vai falar desse cenário político bem acalorado, essas discussões que estamos vivenciando nos dias de hoje. E para me ajudar nessa missão, está aqui Fabiola Pérez, jornalista do Brasil, que vai me ajudar nessa entrevista com o professor. Primeiramente, muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui. E Fabiola, já agradecendo a sua presença aqui, por favor, já pode estrear o professor com a primeira pergunta. Obrigada, Thiago. Professor, com a Operação Lava Jato e todas as recentes delações atingindo praticamente todos os partidos políticos, existe uma crise de representatividade no Brasil e o que o eleitor deve esperar para 2018? Bom, primeiro, acho que existe uma espécie de grande destruição criativa na política brasileira. Vamos ver o lado, tem um lado evidentemente negativo, que é a decepção, que é a crise, que é esse striptease, vamos dizer assim, da nossa política das relações com o mundo empresarial. Mas tem um lado positivo, acho que o Brasil está passando a limpo. O Brasil esclareceu uma questão que eu acho que vinha, de alguma maneira, se desenrolando há 30 anos, desde a transição democrática. Nós optamos lá no início da construção, no atual estágio da democracia brasileira, por um modelo de financiamento empresarial de campanhas. Num país onde o Estado tem uma presença forte na economia, o Estado é regulador, o Estado financia, vem o BNDES, o Estado é, ele... Eu gosto muito da expressão com o Marcos Boa, presidente Luiz Perú, o Brasil é o país da meia entrada, ou seja, tem regimes especiais, incentivos fiscais. Ou seja, o Estado, ele decide muito da economia. Num sistema como esse, você tem financiamento empresarial de campanhas, você induz os políticos a pedirem recursos para os empresários. Mas, evidentemente, aí ele estabelece inúmeras trocas, negociações e assim por diante. O resultado não podia ser bom. O resultado não podia ser bom. Então, nós tivemos três décadas com esse modelo, agora a gente está passando a limpo. Qual é a expectativa? Eu diria assim, primeiro, acho que novas lideranças vão surgir. Evidentemente que 2018 vai abrir espaço para o outsider. Não sei quem vai ser o outsider, eu não sei. Mas, quer dizer, acho que lideranças tradicionais, especialmente que disputaram eleições majoritárias, por isso que nós temos um comprometimento maior no Senado, ex-governadores, ex-candidatos à presidência, que tiveram campanhas muito caras, que tiveram financiamentos muito expressivos. As campanhas eleitorais no Brasil são muito caras. A campanha eleitoral do ano passado custou R$ 7 bilhões. Esse é um cálculo genérico, uma enorme quantidade de caixa dois. Nós temos um problema não resolvido de como financiar as eleições. Aliás, temos até um ano antes, até agora, início de outubro, para definir as regras para as eleições de 2018. As regras não estão definidas ainda. A doação de pessoa física seguramente não vai sustentar a campanha. Então, se discute hoje o fundo partidário, nem ninguém vai querer retornar o modelo de financiamento para as real. Então, eu diria assim, de alguma maneira a gente está passando a limpo, de alguma maneira acho que um país melhor vai surgir. Mas nós temos que resolver algumas questões institucionais. Ou seja, a gente tem que aprender lição e fazer mudanças institucionais. Professor, eu preparei algumas perguntas mais voltadas para temas não tão centralizados nessa discussão que a gente começou agora. Então, eu vou deixá-las para depois e queria fazer uma pergunta já em cima do que o senhor apresentou. O João Dória aqui em São Paulo acabou sendo uma surpresa nas eleições e já começa cada vez mais a ventilar a ideia dele poder competir, ou talvez um governo ou presidência. E você falou muito dos outsiders. A eleição do João Dória em 2016, que era aquele não político que surgiu e acabou levando ao paro dos políticos. Vai ser uma... você acredita que vai ser uma regra em 2018 e não uma exceção, como acabou sendo na prefeitura de São Paulo? Bom, primeiro, há uma certa tendência global nessa direção. Vejo o que acontece na França hoje. Você tem Macron e Lepin. De alguma maneira, são dois outsiders da política tradicional, da tradicional polarização esquerda-direita na França. E, pelo menos, Macron, um jovem de 39 anos, aliás, que vem do mercado financeiro, que tem uma passagem muito rápida, um cargo executivo, o Ministério da Fazenda da Economia na França. E é o candidato hoje que lidera as pesquisas. Já com o mesmo fenômeno. O Fonso Afilon teve um problema ético no emprego da sua mulher no gabinete, 15, 20 anos atrás. Ele se compromete com o seu desempenho, não sabe nem o resultado. Nos Estados Unidos, nós chamamos o fenômeno Trump. Então, pouco é um fenômeno global esse. Agora, no Brasil, é muito claro. Você tem, hoje, despontando candidaturas como Ciro Gomes, como Bolsonaro, que tem mais de 10%. Marina Silva já é uma candidata tradicional, mas também tem um certo sabor ainda de outsider do sistema político-tradicional. Partido ainda novo, com pouca estrutura. E o fenômeno do João Dória. João Dória é um fenômeno um pouco à parte, porque ele é de um partido tradicional que, pese a sua figura pessoal, é nova. Nova no discurso, na maneira de resolver os problemas. É um grande comunicador, fez uma magnífica campanha, tem resolvido o problema. Num país onde o Estado é lento, ele é rápido. Ele resolve um problema por dia. Num país onde se tem tanto preconceito contra a privatização, ele tem uma secretaria de desestatização. Ele fala explicitamente em privatização. Num país que tem certo preconceito contra o sucesso, o empresário, ele diz, eu sou um empresário, eu sou um homem de sucesso, não esconde isso. Num país que tem certo preconceito contra o mérito, a meritocracia, ele diz, não. As pessoas precisam vencer na vida pelo trabalho, pelo mérito. Eu tenho orgulho de ter vencido na vida pelo meu trabalho, pelo meu mérito. Então ele inove muitos aspectos, não só de gestão, mas aspectos culturais. Então, de fato, é natural que ele surja nesse momento como uma alternativa. E, professor, aproveitando ainda esses temas quentes, na semana passada a gente viu que os ex-presidentes da República fizeram uma espécie de pacto para tentar, de alguma forma, diminuir os poderes do judiciário por conta das últimas investigações. Eu queria saber qual a sua opinião. Hoje existe um desequilíbrio entre os poderes ou, pior, uma guerra entre poderes no país? Eu vou fazer uma provocação aqui, tá? Eu não acredito nesse pacto. Se especulou muito sobre isso. Nós vivemos a época da pós-verdade. Eu brinco sempre. A pós-verdade é o fato no futuro do pretérito. O fato é porque poderia ter sido. Então tem uma série de indícios. De fato, tem uma série de indícios. Algumas conversas, alguns jantares, algumas declarações. E, a partir desses fatos, dessas impressões, se cria um acontecimento. Mas um acontecimento, de fato, não necessariamente aconteceu. Eu não acredito nesse pacto. Eu não acredito que ninguém no sistema político tem condições de parar ou conspirar contra a Lava Jato ou parar a Lava Jato. A Lava Jato é um processo de investigação de longo prazo, feito por instituições jurídicas independentes, Ministério Público, Polícia Federal, o Judiciário Brasileiro, o Tribunal de Contas. Então, acho que tem muito fantasma sobre isso. E eu acho que, na verdade, a gente tem que cuidar muito com essas notícias. Óbvio que, evidentemente, você pode dizer que tem muita gente que gostaria que isso acontecesse. Mas não que isso, de fato, acontecesse. Professor, agora falando um pouquinho sobre, você já tocou no assunto privatização, um dos seus textos recentes era sobre justamente a tentativa de venda da SEAD no Rio de Janeiro. Você até fez uma comparação, enquanto o Dória tem uma agenda tentando avançar com o maior projeto de privatização sem muitas barreiras. No Rio de Janeiro, esse discurso acaba tendo umas barreiras um pouco difíceis de explicar, né? A pergunta que eu te faço não é nem se o setor público ou privado, qual é melhor ou pior, mas será que os nossos políticos estão debatendo sobre privatização ou estatização da maneira errada, colocando um argumento político que não necessariamente entraria nesse debate? Bom, primeiro, para ser rápido e provocativo, é que eu diria assim, esse debate precisa ser totalmente desideologizado. É difícil. Alguém vai dizer, isso é ilusão. O debate político é sempre ideologizado, é sempre apaixonado. É verdade, mas nos cabe, tanto como jornalistas, como cientistas, polícias, analistas, falar que esse debate precisa ser técnico. Então, por quê? Eu não tenho fetiche nenhum de dizer que o setor privado é sempre mais eficiente que o setor público ou vice-versa. Nós vimos agora o processo de corrupção, você tem tanto o lado privado como o lado público, você tem problemas. Que todo o processo de privatização sempre dá certo? Não, precisa ser bem feito. O contrato precisa ter a agência reguladora independente, você precisa fazer leilões de fato transparentes, você precisa ter uma série de cuidados na regulação do processo. Eu diria que, de uma maneira geral, você tem hoje uma mudança do padrão de Estado. O Estado antes fazia tudo, era como as empresas. Você vai nos anos 70, nos anos 80, você tinha a verticalização das empresas. Então, a empresa tinha até o departamento de transporte, a empresa produzia a sua própria alimentação, a empresa terceirizava muito pouco. As empresas especializaram, por quê? O mercado mais competitivo, o mercado mais completo, mais abrangente, mais especializado. Então, as empresas especializaram nos seus focos para ganhar eficiência. O famoso processo da divisão de trabalho, a especialização do mercado. Isso aconteceu com o Estado também. O problema é que o Estado reagiu mais lentamente a esse processo pelas amarras burocráticas. Porque em cada nicho de prestação de serviço estatal, você cria uma corporação. E a corporação não quer abrir mão, muitas vezes, das suas posições de poder, o que é natural. Não estou questionando isso. Estou dizendo que, do ponto de vista do interesse público, da eficiência do Estado, isso é negativo para o cidadão, para o interesse difuso da economia e da sociedade. Então, de maneira geral, é melhor que um serviço de abastecimento de água, um serviço de saneamento básico, um serviço de transporte, seja regulado pelo Estado e gerenciado pelo setor privado. O setor privado sabe gerenciar melhor. Por quê? Melhor por quê? Porque tem mais rapidez, ele incorpora a tecnologia de maneira mais rápida, ele opera melhor com meritocracia, com bonificação, remuneração variável. Ou seja, a técnica de gestão é mais própria do setor privado, porque ele tem menos amarras do setor público. Então, se você conseguir fazer isso, o setor público regulando, financiando, estabelecendo estratégia geral e o setor privado fazendo a gestão, você tende a ganhar eficiência. Agora, eu não tenho nenhum fetito para dizer que em cada caso, isso vai ser sempre assim, 100% das vezes. E eu mostrei nesse artigo, eu sempre procuro escrever meus artigos na revista Época, com base técnica, com alguma base acadêmica, e estudos mostram que regulações bem feitas, no caso de saneamento básico, no caso de abastecimento de água, os modelos privatizados tendem a aumentar a quantidade e a qualidade dos investimentos, tendem a aumentar a eficiência na gestão de maneira mais geral. Então, há ganhos. Eu acho que a história do abastecimento da CETA em Rio de Janeiro não é boa. Então, eu acho que o que o Rio de Janeiro de Rio de Janeiro está discutindo não é se vai ou não privatizar, é como fazer bem feito o processo. Professor, em relação ao financiamento privado de campanha, as delações, as últimas que a gente tem acompanhado, têm modificado muito o que o eleitor espera para o futuro. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Essas delações terão força o suficiente para poder mudar o cenário nas próximas eleições e em que medida alguns aspectos da reforma política vão evoluir de fato no Congresso? Primeiro, sobre as relações. É preciso separar o joelho do trigo. O que de fato foi corrupção, a propina e o que é o caixa 2, que também é crime, é um crime de outra natureza, na alçada da justiça eleitoral, deve ser punido, tanto quanto todo crime. Mas é preciso separar o joelho do trigo. Por exemplo, hoje se mistura muito. Eu vejo, por exemplo, o caso da Marina Silva. Ela fez lá uma reunião com a empresa, a empresa fez o financiamento legal, mesmo assim ela parece baralhada nesse processo. Eu acho que faz bem para a democracia punir quem é responsável, mas também faz bem para a democracia, digamos assim, respeitar, considerar, reconhecer quem não cometeu um crime, que eventualmente pode aparecer misturado nesse processo. Sobre a reforma política, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Fazer uma reforma política, rapidamente agora, numa fogadilha, só para resolver um problema de financiamento eleitoral, que na minha opinião parece que seja o caso dessa discussão do voto em lista fechado, ou seja, precisamos lá do fundo partidário, 3 bilhões para financiar os partidos, porque não tem mais financiamento empresarial. Bom, mas não é compatível o financiamento público com a lista aberta. Como é que você vai distribuir recursos para cada um dos candidatos? Então, faz a lista fechada. Você muda o sistema eleitoral para resolver um problema de financiamento eleitoral. Não parece lógico isso. Eu aguardaria, não tenho poder para isso, mas a minha sugestão, acho que é mais razoável, se esperar um novo Congresso, uma nova liderança para o país, jogar esse debate para a sociedade. Aliás, essa é a posição da ministra Carmen Lúcia do Supremo. Aliás, foi isso que a Nova Zelândia fez no início dos anos 90. Eu tenho usado muito esse exemplo. A Nova Zelândia fez dois plebiscitos. O Congresso designou uma comissão especial que estruturou as opções. Voto em lista fechada, voto em lista aberta, voto distrital, voto distrital misto, joga para a sociedade, faz um trabalho de esclarecimento, os jornalistas, a imprensa, a academia. Nós fizemos isso em 1993. Vocês são muito jovens, mas eu me lembro. O sistema de governo, depois nós fizemos com o desarmamento. A sociedade sabe tomar decisões, evidentemente, quando elas são muito bem preparadas. Agora, esse é um debate, na minha opinião, que deveria ficar para 2019, não agora. Professor, voltando para um dos temas dos seus artigos recentes, o título até era Lógica Infernal da Burocracia no Brasil. Se conversar com qualquer brasileiro, seja empreendedor, seja empresário, a burocracia é tida como um dos grandes maus da nossa sociedade. Mas você até conclui no artigo que reduzir a burocracia, no fundo, é um exercício de transferência de poder. Na prática, seria, tirando um pouco de burocracia, você tem que exigir, como contrapartida, um pouco de transparência. Que a população faça o que faria, mesmo não tendo essa rigidez no acompanhamento. Você acha que a burocracia, embora seja um dos grandes maus da sociedade brasileira, ela acaba sendo um mal necessário justamente por esse reflexo do brasileiro não confiar muito nessa transparência de cada um? A burocracia, ela cresce porque o Estado interventor da sociedade, o Estado paternalista cresce. Como o Estado quer regular todos os aspectos da nossa vida, a burocracia é infinita. Por favor, eu dou um caso clássico na ciência política, no sistema político, que é o voto obrigatório. Então, como voto obrigatório, você tem que ter lá o título de eleitor. Então, você tem que votar. Se você não vota, você tem que pagar R$ 3,00 alguma coisa. Se você não pagar os R$ 3,00, se você não puder votar no dia, você não consegue o passaporte. Então, começa uma linha, uma sequência infinita de exigências burocráticas. Lá por quê? Porque o Estado não ofereceu o direito das pessoas tomarem a decisão se querem ou não votar. Ele obriga as pessoas a votar por imaginar que as pessoas são incapazes. Porque o brasileiro é incapaz de tomar decisão, porque é despolitizado, porque é deseducado. Há esta ideia da hipossuficiência do cidadão que o Estado tem que preencher, de alguma maneira. Então, eu acho que isso vale para tudo na sociedade. A burocracia, inclusive, é incorporada pelo setor privado. Esses dias, eu cito no exemplo, inclusive. Então, por que eu, para abrir a conta, eu preciso da carteira de identidade? Não vale o título de leitor, não vale o passaporte, por exemplo? Mas, daí, para a carteira de identidade, eu preciso da certidão de nascimento. Por quê? Os outros documentos não valem? Então, eu fico numa... Qual é a dificuldade de você reduzir a burocracia no país? Porque sempre quando você reduz uma exigência burocrática, você assume um risco. O Estado brasileiro assume pequeno risco. Sempre tem alguém que levanta a mão, imagino que quando a reunião é feita para decidir reduzir alguma burocracia, diz, não, mas qual é o custo disso? Por que não levar a carteira lá? Por que não mostrar a certidão de nascimento? Por que não vai votar no domingo? O custo é baixo e tem um pequeno risco de você eliminar a burocracia. Então, para cada pequena redução, não vale a pena, a conta não fecha. Mas, se você somar todas as exigências burocráticas, você tem um país muito difícil, muito pesado, muito burocrático. Então, é a famosa equação entre o custo concentrado e o benefício difuso. Seria bom para todo mundo a redução da burocracia, mas a redução de cada item burocrático, a questão burocrática, tem um pequeno custo que a sociedade parece que tem medo de enfrentar. E, por vezes, tem uma pequena burocracia por trás. É o cartório, é o burocrata do setor público ou privado, é uma pequena corporação que tem receio. Eu diria assim, de uma maneira geral, uma sociedade que desconfia tanto quanto a brasileira tende a aumentar a burocracia. E a gente vê que licitações são fraudadas. Muitas vezes a burocracia não resolve o problema da ética. Talvez se a gente desse mais liberdade a gente deviesse menos, não acreditasse mais nas pessoas, a gente poderia ter um resultado melhor do que a gente tem tido hoje. Professor, voltando um pouco para o que o senhor falou, que em alguma medida é interessante jogar o debate político também para a sociedade, eu queria abordar um dos seus artigos, o bom senso do sem ideologia. O senhor comenta que a população da periferia faz escolhas mais pragmáticas e livres de ideologia. Essa parcela da população vem crescendo nos últimos anos e eu queria saber também se é possível evoluir socialmente dessa forma. Primeiro dizer que eu achei ótimo essa pesquisa, foi feita pela Fundação Marcel Abramo, que é do PT. Foi muito bem feita, é uma pesquisa qualitativa. Eles foram à periferia de São Paulo, entrevistaram as pessoas, para saber, bom, como as pessoas constroem a sua narrativa, que é uma palavra na moda hoje, como é que elas justificam a sua maneira de encarar a política, a sociedade, o empreendedorismo, o mercado, a meritocracia. Esses temas chamados polêmicos. E a Fundação Marcel Abramo, que é um partido muito ideologizado, não estou criticando nem elogiando, só que é um partido que tem uma postura de esquerda, conhecida, se surpreendeu de alguma maneira com a reação das pessoas. As pessoas, primeiro, são muito pouco ideologizadas. Essa divisão esquerda e direita, que existe nos campos das universidades, no debate na internet, nas redes sociais, na vida real das pessoas, praticamente não faz diferença. Segundo, as pessoas acreditam muito no mérito pessoal. Quer dizer, essa ideia de que a sociedade é culpada, nós precisamos blame the rich, nós precisamos culpar o sistema, culpar o passado, etc. As pessoas acreditam nelas. A capacidade delas irem, muitas vezes, contra a maré, contra a corrente, contra as determinações, que bom, as pessoas se consideram livres. E isso define, muitas vezes, o sucesso e as possibilidades de vida de cada um. Mas as pessoas acreditam no empreendedorismo. Achei fantástico quando... Eu quero abrir uma franquia da Cacau Chum. Eu quero abrir uma franquia, nem sabia que existia, se não me engano, a Casa da Batata Frita. Eu não sabia nem que existia a Casa da Batata Frita. Então, assim, não é essa... Bom, então não tem... Mas você não é da casa... Você não é da classe trabalhadora? Não, essa franquia eu não conheço. Eu brinquei, eu quero ser empreendedor. Eu quero, de alguma maneira, participar do mercado. Eu quero me capacitar. O Brasil hoje é um país de oportunidades. Você tem o ProUni. Você tem as cotas, bem ou mal. Você pode ser a favor ou contra, mas você abriu um enorme... Nós temos hoje o acesso universal à educação no Brasil. Não é a qualidade que a gente queria, mas tem o acesso à educação. O Brasil é um país de oportunidades. Eu vi um dado interessante, saiu, se não me engano, hoje. Em 2016, aumentou 20% o número de empresas abertas, pequenas empresas abertas no país. Em meia crise, as pessoas reagem. Então, este país... Isso nós estávamos falando do Dória antes. Sem aqui também apoiar ou não apoiar. Não é essa questão. Mas ele, de alguma maneira, dialogou com este cidadão. Que tem menos ideologia, que é mais empreendedor, que acredita no mérito, que não está muito aí para a ideologia de esquerda, de direita. Essas velhas distinções dos ricos contra os pobres, da classe trabalhadora contra a burguesia. Isso é coisa do século XIX. Neste novo mundo, as pessoas estão muito mais abertas a oportunidades, as pessoas estão muito mais abertas à construção de projetos de vida. E eu diria assim, o que me impressionou nessa pesquisa, para resumir, não foi tanto a resposta que as pessoas deram. Foi mais a suposição que a narrativa ideológica do partido supunha sobre as pessoas. Então, esse choque entre a abstração da ideologia do partido quando encara a realidade das pessoas, não é que é completamente diferente. É engraçado, não é? Porque a gente começou essa entrevista citando o Dória, embora não tenha combinado essa última pergunta, acaba casando essas duas ideias. Para encerrar minha participação, depois eu não sei quantas perguntas você ainda tem, mas eu queria já pegar esse mix dessas duas ideias. O fato de a gente já ter falado que um outsider é bem provável em 2018, e essa percepção de que, pelo menos essa pesquisa mostrando a população da periferia de São Paulo completamente desapegada a esse ideal político, isso casa um pouco com a ideia de um outsider político também sendo um reflexo da sociedade que não olha mais para uma ideologia política na hora de definir o seu futuro? Olha, eu acho que, não gostaria tanto de falar em nome, evidentemente que o Dória é um nome, eu brinco sempre que o grande problema do prefeito João Dória é que a eleição não é nesse ano. Ele realmente veio pelos seus méritos, vou deixar claro. Se colocou muito bem. Agora, evidentemente que a política é complexa, você vai ter resistências. O Dória nunca enfrentou uma eleição majoritária. Ele ganhou em primeiro turno uma eleição difusa de muitos candidatos. Então, quer dizer, a política tem esse lado que ao longo do tempo gera desgaste. É preciso saber como ele vai enfrentar um momento mais difícil, onde o seu nome será um nome que irá polarizar a disputa política, eventualmente, do Brasil. Mas eu diria assim, você hoje tem candidatos muito bem posicionados nos chamados espectros ideológicos. Então, você tem um candidato assumidamente, vamos chamar assim conservador, eu não gosto de usar essas palavras, mas para situar um pouco a discussão na chamada direita, que é o Bolsonaro, ele se auto-assume dessa maneira. Você tem candidatos, entre aspas, também à esquerda, como o Ciro Gomes, o próprio Lula. E você tem uma espécie de vácuo no centro. Pode ser um centro mais social-democrata, um centro mais liberal, não importa muito isso. Essas palavras se misturam muito. Este centro razoável, vamos dizer assim, do espectro político, vamos chamar um centro modernizador, que vai falar pelas reformas, que vai falar da reforma trabalhista, que vai falar de privatizações, que vai falar da reforma da Previdência, espero que não precise mais, espero que a gente resolva esse problema esse ano. Quer dizer, quem vai representar este centro político, este centro modernizador? É um vazio. Você falava em geral do Alckmin. Pode se falar em Henrique Meirelles, que está fazendo. Você tem o João Dória. As opções começam a se delinear. Evidentemente que esse processo das investigações vai afetar. E é a partir daí que eu acho que o nome do João Dória surge, porque ele parece ser o candidato que melhor se adequa a este figurino, a este perfil, um candidato que vai representar este centro modernizador numa eleição que hoje já está polarizada. Mas eu duvido que a sociedade, daqui uma aposta nina e cobre daqui um ano e meio, que a sociedade vai optar por uma liderança radicalizada. Quer dizer, que a sociedade vai para algum extremo. Quer dizer, o Bolsonaro pode ter lá seus 10%, 12%, 13%, um candidato muito à esquerda também, mas eu duvido que ele vai obter maioria. Acho que um candidato que se apresente. Como faz o Macron na França. Ele vai ter, em tese, essa é a minha impressão nesse momento, mais aceitação. Professor, também gostaria de fazer uma última pergunta, até amarrado com isso que o senhor acabou de falar. Apesar de existir esse vácuo no centro, também assistimos uma série de manifestações que vem acontecendo desde aquela inicial, em 2013. E hoje a sociedade tem uma necessidade muito grande de se discutir política. E eu queria saber do senhor, como curador do projeto Fronteiras do Pensamento, se o projeto busca atender essa necessidade de discutir política entre a população. Primeiro, deixar claro, eu gosto de fazer análise política, eu fiz aqui análise do Bolsonaro, da Marina, do Ciro, do Lula, do Dória, não quero em nenhum momento parecer qualquer tipo de simpatia ou antipatia. Acho que é uma pura análise. Isso, imagino, da parte de vocês também. O cenário está aberto. Quanto ao projeto Fronteiras do Pensamento, mais ainda, eu diria assim, é um projeto inteiramente apartado de qualquer tipo de discussão de natureza política mais imediata. É uma discussão muito na área da filosofia, do pensamento contemporâneo, com pensadores das mais diversas orientações. Então, por exemplo, nós vamos discutir esse ano o tema da civilização. Existe uma crise de alguns valores da nossa civilização, em grande medida, em função, primeiro, dos processos de migração, dos processos dos refugiados na Europa. Mais de um milhão de pessoas em 2015 aportaram na Europa um verdadeiro choque de civilização. E isso gerou na Europa uma discussão entre vamos respeitar o multiculturalismo, essa diversidade, vamos acolher essas pessoas, ou nós vamos exigir certos tipos, vamos dizer assim, de compatibilidade comportamental, civilizatória, ligada a direitos, a valores, em relação a civilizações, a culturas que pensam muito diferente da gente. Questão, por exemplo, igualdade de gênero. Cultura muçulmana, fundamentalista, que muitas vezes não tem o mesmo respeito à igualdade de gênero que nós desenvolvemos na cultura ocidental. Como é que fica? Igualdade de gênero versus multiculturalismo. Isso criou um choque civilizacional. Você tem também uma crise da democracia contemporânea. Ferdon House identificou 11 anos já de declínio da democracia. O populismo, o nacionalismo, a xenofobia, a emergência das redes sociais. A democracia, historicamente, foi pensada, a democracia liberal, como um processo de filtragem de opinião. As instituições, a liderança política filtram a opinião. Hoje as pessoas se manifestam diretamente. As pessoas precisam menos dos partidos para representar as suas opiniões. Tem milhares de think tanks, de redes, de grupos. As manifestações de rua no Brasil foram lideradas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela internet. Não precisava dos partidos. Não tinha partido político lá na Paulista, nessas múltiplas manifestações que vêm desde 2013. Então, quer dizer, é um novo mundo. A democracia tradicional está em crise. Isso é bom, por um lado, mais participação, as pessoas ganharam protagonismo, mas criou também uma situação de instabilidade, da força para grupos minoritários, para minorias barulhentas. Surgiu o que o Francisco Fukuyama, cientista político lá de Stanford, chama de vetocracia. Fazer mudanças é cada vez mais difícil. Então, eu diria assim, a democracia também está em questão. Há outras questões, como o problema da igualdade, da desigualdade. Muitos teóricos vêm dizendo que na nossa sociedade reduzimos pobreza no mundo nos últimos 20, 30 anos, mas a desigualdade cresceu. Nós estamos trazendo, por exemplo, Thomas Piketty, que tem uma posição muito crítica em relação à desigualdade, e Dirty McCloskey, que é uma economista americana, que tem uma posição muito mais simpática ao que ela chama de Great Enrichment, um grande enriquecimento, que tem o custo da desigualdade, mas que ela diria que não é tão preocupante do ponto de vista ético. Então, o Fronteiras, ele trata dessas grandes questões, que nos ajudam, acho que, a pensar o dia a dia. Legal. Bom, professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui, já deixo o convite aberto para daqui a um ano e meio, se não tiver esse direcionamento, pode deixar que eu vou te cobrar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada, professor. Bom, obrigado pela sua presença também, Fabiola, gostaria de agradecer a audiência de todo mundo que acompanhou a gente aqui pela InfoMoney ou pelo canal do Facebook, e eu aguardo vocês no próximo mês com mais uma entrevista à InfoMoney no Brasil. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.